Doutor Paulo Branco, médico proctologista, vou operar agora um paciente que tem abscesso perianal. O abscesso perianal o diagnóstico é muito importante. Às vezes o paciente chega, está com uma induração, aquela amassadura, aí não tem nada para drenar. A drenagem deve ser feita quando você toca a pele a uma flutuação, um bolinho, flutuando só o líquido. Lanceta em cruz, sempre a drenagem deve ser feita de forma ampla. Nunca drenar o abscesso só com cortezinha, enfiar a drenagem. Faz 20 anos que eu coloco e dreno ninguém mais. Abre, boa drenagem, limpo, lavo, cabô, antibiótico, largespecto, dois antibióticos, pronto. Esperar para ver se o abscesso vai virar uma fístula perianal, 40%, 50%, deixa um trajeto, uma estrada, um córrego bem definido, com uma linha de fibrose que você toca como corda de violão abaixo da pele. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos de proctologista do Dr. Paulo Branco, dá um like se gostou. Muito importante, hein? Mas é o único canal de vídeos com 1.700 vídeos de proctologia, não conheço outro. Tá bom? Vai no meu blog, vai no site Atlas. Também o único blog de proctologia com mais de 240 artigos inscritos e mais de mil fotos editando esse conteúdo escrito. As fotos eticamente bem editadas, você não tem dúvida. São todas as doenças a mais, é uma roda, é uma fisiografia. Quer ver foto de doença, vai no meu site Atlas, topolobranco.com.br Reis sociais, Facebook, Instagram, arroba proctologista, tá bom? Um abraço.